Este é o setor rosa dos ventos. Olhando assim, tá tudo certo, né? Casas recém-construídas, plantas na porta, um jardim bonitinho, só que aí a gente dá alguns passos e os problemas começam. Falta de asfalto, não tem rede de esgoto, segundo os moradores. Nos poucos postes existentes também não tem iluminação e mato, então, nem se fala. Com tudo isso, a insegurança chega e fica. E os moradores já não sabem mais o que fazer, não é, Márcia? Isso. Aqui tá difícil demais. É buraco pra tudo quanto é lado, é mais fácil ter buraco do que rua. É matagal, é mulher que sai de manhã pra ir trabalhar às 5 horas da manhã, sobe aqui, ó, nesse matagal ali, já foi muitas mulheres assaltadas. Um homem de moto, um homem gordinho, uma moto preta, chegou em mim e falou, me passa o celular. E eu digo, passar, porque a gente não pode reagir, né? Perigoso. Eu chamo essa moradora aqui, porque ela disse o seguinte, que tem um mesmo bandido que tem agido aqui na região já, porque parece que não tem polícia passando pelo local, é isso? Isso, não tem polícia no setor. Aqui é raro você ver uma viatura aqui, só quando mata alguém. E quando assalto é nada aqui, aí ele espera o povo descer do ônibus e vai atrás pra roubar o povo. E os impostos chegam? Chega e caro, né? E não tem benefício nenhum no setor. Quando a gente chegou pra fazer reportagem, a gente ficou perdido aqui no setor. A gente não encontrava a quadra, porque não tinha uma sequência, era mato pra todo lado. Aí ele foi nos buscar. De moto, fica complicado passar com esse tanto de buraco, né? Não, aqui tem ruas aqui que, na verdade, de moto não tem nem como passar, né? E de carro a gente tem que escolher as ruas, talvez a gente tenha que dar a volta no quarteirão pra poder chegar em casa. E a gente tá aqui descendo pra ir encontrar com os moradores, que eles vão mostrar pra gente a tal da rua problemática que só tem buraco. No meio do caminho, olha o que a gente encontrou. Uma afiação, né? Um tubo com fios dentro. O buraco tá tão grande, porque aí com essas chuvas, aumenta o buraco. Olha aqui. O fio tá exposto. Será que ainda passa energia aqui? Porque se passar, imagina o risco pros moradores e pra criança que brinca com isso aqui. E na mesma rua, ao virar a esquina, olha o tamanho do buraco. Se o motorista não vier devagar, a queda é inevitável. A placa ali diz que essa aqui é a rua Silvio Gomes de Melo. Mas, como vocês podem ver, rua não existe, né? Tem muito buraco com crateras. Os moradores, na tentativa de ajudar, acabam jogando até alguns pedaços de galho. Enfim, tem até pedaços de televisão, pneus por aqui. Só que aí com essa época de chuva, isso vai acumulando água parada. E aí vira foco de dengue. Ou seja, é um problema chamando o outro. Aquele efeito cascata. Só de problema. Quem não faz ideia do perigo ou da dor de cabeça que tudo isso gera aqui, ó. São as crianças que acabam tirando proveito de toda essa situação. Esse pneu está cheio de larvas do mosquito. Na rua de cima, muitos postes estão com as lâmpadas quebradas. Algumas até penduradas. Vocês estão vendo aquele telhado branco? É lá a rua onde mora a Dona Ivonete. É de lá que ela sai todos os dias para fazer o percurso até conseguir pegar o ônibus. O ponto de ônibus fica a mais ou menos seis quilômetros de distância. Tem muita gente que anda tudo isso diariamente para conseguir pegar o ônibus. Você vê quatro e meia da manhã, está muito escuro. Está muito escuro. E aí eu venho sozinha, né? Quer dizer, não é o horário que os outros vêm, eu tenho que vir sozinha, né? Aí como é que faz, né? Dá medo, né? Dá medo, você viu? A zamba está quebrada, aí eles não importam, não importa de arrumar, né? Dona Ivonete tem medo de um dia ser vítima dos bandidos. Mas tem gente aqui que já teve a casa invadida pela violência. A gente chegamos na BR e viu o cachorro. Eu era acostumado todo dia a trancar ele. Ele saía para a rua, eu trancava, saía e trancava. Nesse dia, o cachorro estava na rua. Aí quando eu percebi, ele mexi lá em casa. Aí quando eu cheguei, o portão aberto. Aí deu sorte que não levaram o meu carro, meu carro foi com chave, eles roubaram o DVD do carro, roubaram praticamente tudo. Compressor, televisão, notebook, esse perfume da minha escola. Fizeram limpa? Fizeram limpa. E detalhe, né Marcelo, já tinha essa cerca elétrica, já tinha tudo isso? Já tinha, não inibia isso não. Arrubaram para entrar. Que tinham plano de fazer essa frente aqui, uma praça, tinham plano de ter uma faculdade. Tudo enganação, porque até hoje, já vai fazer três anos que eu moro aqui, até hoje nunca chegou isso. A rua aqui é uma decadência, quando chove é a buracada. Aqui ninguém passa lá para cima, ali. A distância que é o mato aqui, você tem que estar implorando para a prefeitura vir roçar. E vem uma vez no ano, acha que o mato vai crescer só uma vez no ano, e é o que não acontece. E a quantidade de roubo aqui está muito grande. E a quantidade de roubo aqui está muito grande.